O que é o tema que o traz? Aqui é um tema importantíssimo para todos nós e o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores, membros da mesa diretora, vereadores e vereadoras, boa noite e muito obrigado por me receber nessa casa. O que me traz aqui é oferecer para todos um convite para que todos os vereadores compareçam e participem de um evento que vai acontecer nessa casa, no sábado, às oito e meia da manhã, que trata da primeira conferência municipal de transparência e controle social. Então, o que me traz aqui é pedir a participação de todos os nobres vereadores nessa questão que é extremamente importante, que é tratar da transparência pública e do controle social das ações do Poder Executivo. É com grande honra que nos traz usar essa tribuna. Será um evento dia todo. Nesse evento, será feita, além de algumas apresentações e discussões sobre o tema, será eleito a primeira composição do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Esse será um conselho tripartite composto de 21 membros, tendo sete deles do Poder Executivo e da Câmara Municipal, sete da sociedade civil organizada e sete do orçamento participativo. Então, por ser um tema muito importante para a democracia, para todo o país, eu venho fazer uso dessa tribuna muito rápido e pedir gentilmente que todos aqueles nobres vereadores que puderem comparecer ou que estejam engajados em alguma associação de moradores ou outras associações da sociedade civil organizada e, por gentileza, peçam que compareçam. Vai ser uma reunião bonita, vai ser uma reunião aberta e aonde vão ser eleitos o Conselho Municipal de Transparência. Então, é com muita honra que eu venho fazer o convite aos nobres vereadores. A conferência será realizada nessa casa, gentilmente cedida pelo presidente Ronen Martins, a que eu agradeço muito por todo o apoio concedido na organização dessa conferência. E esse é o recado que eu vim trazer aos senhores nessa tribuna. Eu queria agradecer muito a oportunidade e sei que a gente está à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, senhor Rafael, ouvidor municipal. Com certeza estaremos presentes, nós, os vereadores, a população, para participar deste importante momento na nossa cidade. O antídoto contra a corrupção é a transparência. A transparência é a publicidade e o controle social. É a única forma de se combater a corrupção nos meios públicos. Portanto, estamos dando um passo fundamental para combater a corrupção. Parabéns pela organização. Muito obrigado. Obrigado.